Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva, tudo bem com vocês? O nosso tema agora é ele ou ela vai pensar em mim neste sábado, nesse domingo? Você vai pensar na pessoa e nós vamos descobrir se essa pessoa vai pensar em você neste sábado, nesse domingo. Traz a energia da pessoa pra cá, tá? Antes de mais nada, quero lembrar vocês que jogamos Búzios Tarô e também Baralho Cigano e que temos uma promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico, resposta via gravação de áudio, pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar o horário, tá pessoal? Quero lembrar vocês também que fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho, tá? Amoroso, financeiro, abertura de caminhos e vários resultados aí pra poder mostrar pra vocês, tá bom? Isso que é o mais gratificante. O nosso tema, como eu acabei de falar, é se essa pessoa vai pensar em você neste sábado ou neste domingo, tá bom? Opção 1, Orixá Exu Opção 2, Pai Ogum Pra quem já teve relacionamento com essa pessoa Opção 3, Mãe Ansan Opção 4, Pai Xangô Pra quem nunca teve nada com essa pessoa Uma amizade nova, uma amizade antiga Alguém que você está conhecendo agora, né pessoal? Então vamos dar início à nossa tiragem de hoje, tá bom? Se você não conseguiu fazer sua escolha, dê uma pausa no vídeo, eu vou prosseguir pro vídeo não ficar tão extenso Opção 1, Orixá Exu Se essa pessoa vai pensar em você neste sábado ou neste domingo Deixe o seu like, ative o sininho Para você receber a notificação toda vez que um vídeo novo estiver no ar, tá bom? Coloque o seu nome aí na corrente de orações aí Deixe no comentário o seu nome e o propósito, né? Do que você quer Coloque aí pra participar das nossas rezas, tá bom? Primeira opção, Orixá Exu Se essa pessoa vai pensar em você Neste sábado, neste domingo A opção 1 é pra quem já teve Alguma coisa com essa pessoa, tá bom? Mentaliza aí essa pessoa Traz a energia dessa pessoa pra cá Será, gente, que essa pessoa vai pensar em você neste sábado, neste domingo? O que você acha? E como vai pensar, né? Tem que saber como é que vai pensar também Vamos lá, vamos ver aqui Vamos desvendar essa pessoa Então, pessoal, pra você que escolheu aqui a opção 1, Orixá Exu Se essa pessoa vai pensar em você neste sábado, neste domingo Pessoal, a pessoa vai pensar sim em você, tá? Se a pessoa vai pensar em você da seguinte forma Vai pensar em desenrolar uma situação, tá? Sobre a qual ela tem que tomar uma decisão Tem que se posicionar Pra poder vir até você Essa pessoa tá tomando cuidado pra não te desagradar Entendeu? É uma pessoa que Quer ter sim uma segurança afetiva com você ainda Não consegue te esquecer Eu vejo aqui que essa pessoa aqui Ela pode estar com alguém Pode ser casada ou estar morando com alguém Só que essa pessoa que ela mora Essa pessoa que ela está Essa pessoa não tem sentimentos por ela Porque quando ela está com essa pessoa Ela não para de pensar em você Ela lembra demais em você E é isso que ela realmente Isso que faz essa pessoa não saber que caminho seguir Ela tem que fazer uma escolha E na vida atual que ela está levando Ela não está feliz, tá? Porque você assombra os pensamentos dela E os desejos dela Compreende isso? Essa pessoa aqui tem muito apego a você E neste sábado e domingo Ela vai estar vibrando isso ainda mais, tá? Essa pessoa aqui é uma pessoa Que ela está passando por uma mudança na vida dela Onde ela realmente não sabe O que vai fazer Como as coisas não estão dando certo no caminho dela Isso tá trazendo arrependimento muito grande pra essa pessoa De alguma coisa que ela possa ter feito em relação a você Pra algumas pessoas aqui Existe um arrependimento, tá? E ela vai querer uma nova oportunidade com você Entendeu? Ela vai querer uma nova relação com você Hoje ela chora pelo leite derramado Então nesse sábado e nesse domingo Ela vai estar vibrando muito isso Uma energia de arrependimento Uma energia que não foi uma pessoa Grata a você, né? Essa é a energia Essa pessoa aqui É uma pessoa que ela realmente Ela vai entrar firme na disputa Pra poder tentar voltar pra sua vida Vejo ela com determinação Com coragem, tá? Pra poder fazer isso E essa pessoa aqui, gente Ela sabe que tem que tomar uma decisão Tomar uma posição Para que as coisas possam acontecer E vejo ela assim fazendo E vejo realmente Ela tendo um autoconhecimento Pra poder tomar esse tipo de decisão, tá, gente? E ela vai tomar Ela vai tomar essa decisão Porque essa pessoa hoje Você assombra os pensamentos dela Como eu já falei E ela já planeja, tá? Só que não é uma coisa tão rápida, não Ela vai fazendo aos poucos Até mesmo pra poder entender Como você está E vejo aqui que essa pessoa Não perdeu a esperança E vai trabalhar duro Pra superar esses obstáculos Para tentar, sim, voltar Para a sua vida E ter uma reconciliação Essa pessoa aqui, gente É uma pessoa Que quando se afastou de você Se afastou sentindo amor, tá? E ela vai querer a renovação Desse ciclo Porque ela não conseguiu Deixar o passado pra trás Ela não consegue te esquecer Você realmente assombra A mente dessa pessoa Só que pra ficar com você Ela sabe que tem que tirar Alguém da vida dela E isso que vai ser feito Ela vai tomar uma escolha, tá? Pra poder realmente Corrigir uma situação Da onde ela tem O arrependimento De ter feito De ter ocasionado Se a pessoa se arrepende Por alguma coisa Que possa ter feito a você Eu vejo ela destravando Com isso ela buscando O equilíbrio dessa situação, tá? Ela vai deixar de agir Com orgulho E vai resolver Essa situação aí, tá? Pode ter certeza Que essa pessoa aqui Ela vai tomar algum tipo De decisão Em relação a você Essa pessoa vai pensar Assim em você Nesse sábado Nesse domingo Com essa riqueza De detalhes Que eu acabei de te dar, tá? Essa pessoa realmente Ela vai agir Tá bom, pessoal? Lembrando a vocês Se não combinou Com a sua realidade Assista o outro montinho Ou faça uma consulta Com a sua energia Nosso WhatsApp Para consultas É o 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos Qualquer tipo de trabalho Em especialidade Na área amorosa Jogamos Búzios Tarô E também Baralho Cigano Tá bom, pessoal? Temos uma promoção Onde eu respondo 5 perguntas Por um valor simbólico, tá? Para quem não pode Pagar uma consulta completa E é inscrito no canal Uma promoção especial aí, tá? Eu respondo as 5 perguntas Para você Pelo valor simbólico Fazemos e desfazemos Qualquer tipo de trabalho Tá, pessoal? Opção 1 Já deu o seu recado Orixá Exu Deixe o seu nome aí Na corrente de orações Com o seu propósito, tá, pessoal? Muita gente conseguindo As coisinhas aí Através das nossas rezas Das nossas orações Opção 2 Pai Ogum, gente Essa pessoa vai pensar em você Neste sábado Nesse domingo? Mentaliza essa pessoa E vamos descobrir Se ela vai pensar em você Neste sábado Nesse domingo E como ela vai pensar em você Tá bom? Deixe o seu like Ative o sininho E se inscreva no canal Para que você possa ser notificado Toda vez que tiver um vídeo novo no ar Tá bom? É o canal da Coruja O canal Enigma do Oriente, pessoal Tá gostando do canal? Você que é novo no canal Tá gostando? Você que é novo Você que é nova Muita gente colocando relatos aí Que estão amando o canal, né? Eu sou Igor Silva Os meus guias São do povo do Oriente Do povo cigano E também tem o lado bruxinho Aí, tá, pessoal? É... Vamos lá na opção do meu Pai Ogum Patacuri, meu Pai Ogum Vamos lá Pai Ogum, pessoal Essa pessoa vai pensar em você Neste sábado Neste domingo Mentaliza aí, por favor Mentaliza esse ser amado Mentaliza essa pessoa que você gosta Obrigado pelos elogios aí Referente à voz, né, pessoal? Mas não é só a voz que é bonita, não Esse é o canal Enigma do Oriente Vamos que vamos, pessoal Opção 2 Nosso querido Pai Ogum Pra quem já teve algum tipo de relacionamento Com essa pessoa Vamos aqui ver Se essa pessoa vai pensar em você Neste sábado Neste domingo E como ela vai pensar Pessoal, essa pessoa aqui Vai pensar, sim, em você Vai pensar nos momentos felizes Que vocês tiveram Vai pensar em recompensar As suas alegrias, tá? E vai tentar trazer uma harmonia Entre vocês, tá? Essa pessoa tem pensado, sim, muito em você Pensado com a energia de voltar Pelo menos ter aquela amizade Que vocês tinham Pra depois até tentar algo a mais, tá? Essa pessoa, hoje, ela tá querendo Uma total harmonia E entendimento Com você Porque ela entende que Ficar sem falar com você É uma coisa totalmente desagradável Pra essa pessoa E esse afastamento A incomoda bastante, tá bom, pessoal? E pode ter certeza que Sempre que tiver uma oportunidade Ela vai querer, sim, Um relacionamento com você Mas ela vai pensar em você Com uma energia de aproximação Mas vai ser de uma forma lenta Até mesmo pra não te assustar Essa pessoa aqui O maior desejo dela É realmente ofertar o amor Pra você E ela vai se comunicando Com você aos poucos Novamente Vai tendo uma movimentação Onde ela vai demonstrar Os sentimentos dela Que são muitos Aos poucos Ela vai vir trazendo Uma notícia importante Pra você Ela vai tentar Te seduzir aos poucos E vocês, sim Viverão alguns momentos Juntos, sim, tá? Você vai se permitir Muitas pessoas aqui Vão se permitir Um relacionamento novamente Com essa pessoa Essa pessoa está só, tá, gente? Ah, mas ela está morando Com uma pessoa Então Ela está sentindo só Mas que as coisas Não estão boas lá Eu posso te garantir E aqui o recado É bem claro Pra muitas pessoas Prepare-se pra conhecer Tá? Uma outra pessoa Também Está chegando Na sua vida aqui Prepara que você vai conhecer Uma outra pessoa Tudo bem que eu falei Pra você pensar Numa pessoa Mas aqui está vindo Uma pessoa nova Nos seus caminhos também E você vai ter dúvida De quem você vai ficar Mas essa pessoa De seu passado volta Duas cartas de cavaleiro Uma ao lado da outra Essa pessoa vai vir, gente Ainda pra sua vida E vai se declarar, tá? E fala aqui pra você Vai trazer notícias Que vão mudar a sua vida Notícias inesperadas Se vocês não estão juntos Vai ter um reviravolta Você, essa pessoa aqui Vocês vão ficar juntos Porque essa pessoa aqui Já pensa muito nisso, tá, gente? Ela não está feliz E esse é o tipo de pessoa Que pela felicidade dela Ela atropela qualquer um Entendeu? Pra poder ficar junto Atropela no bom sentido, tá, gente? Ela é capaz de qualquer coisa Pra buscar a felicidade dela E é assim ela já planeja, tá, gente? Tem muita paixão aqui E ela vai correr atrás Do objetivo dela Como aqui O objetivo dela aqui A ser demonstrado Está sendo você Pode esperar que essa pessoa Vai lutar por você Por quê? Eu vejo aqui Que essa pessoa Vai querer te conquistar Entendeu? Essa pessoa volta E vai se dedicar a isso Ela vai dedicar As forças dela A te conquistar A retomar A vida dela Com você, tá bom? E ela vai estar vibrando muito Isso nesse sábado Nesse domingo, tá? É uma pessoa Que ela vai até agir Com um pouco de imaturidade Ela vai te mandar uma mensagem Sem pé, sem cabeça Você não vai entender nada Mas essa mensagem É apenas pra começar A ter um elo Porque desse elo Essa pessoa vai Tentar assim Uma reconciliação Tá? Oportunidade virão Você vai voltar aqui E você vai falar pra mim Igor, aconteceu E realmente vai acontecer Pra muitos aqui Essa pessoa não fala um tempo Do nada Ela vai te mandar uma mensagem Você vai até tomar um susto Na hora você vai pensar em mim Vai falar Nossa Bem que o Igor falou Muita paixão Muito desejo Reinício de relacionamento Aqui pra muitos de vocês Em relação a essa pessoa Ou início de relacionamento Com uma pessoa nova Você vai ter dúvida aqui, tá? Tem uma pessoa nova Que você vai conhecer Ou já está conhecendo Também aqui, tá? Saiu, eu falo Mas o importante É que essa pessoa Vai pensar em você Com desejo Com amor E com a vontade De ter uma grande oportunidade Com você novamente, tá? Vejo aqui Que essa pessoa Entende que vale a pena Lutar por você Por isso Ela vai agir dessa maneira Vai lutar por você Porque Hoje você É o objetivo Número um Dessa pessoa Porque ela não vive Uma vida boa Nesse exato momento Essa pessoa aqui Te acha uma pessoa Especial Sensual Maravilhosa Ou maravilhoso Essa pessoa Te vê como Uma possível Pessoa Para ter o lado Tá? Mesmo ela não tendo Te dado o valor Merecido no momento Ela vai compensar isso Se assim Você se permitir Às vezes que Essa pessoa Tenha amor por você Essa pessoa Tenha a intenção De vim te proteger E se dedicar a você Ela quer demonstrar Que te ama Tá? E sabe Que você também A ama Essa pessoa Está muito certa disso E neste sábado Nesse domingo Essa pessoa Vai estar vibrando Isso Tá bom Pessoal Uma energia De muito amor De muito desejo Aqui por você Tá bom Outra coisinha Pessoal Presta atenção Presta atenção Para quem aqui Já teve uma pessoa É uma pessoa Viúva Está falando aqui Se você tiver fotos Roupa da pessoa Que faleceu Despaste Gente Não guarde Porque isso Não está te fazendo bem Isso que trava Muito a sua vida Tanto espiritual Como sua vida financeira Mande rezar Mande rezar uma missa Para essa pessoa Porque a energia Dessa pessoa Está muito próxima A você E como essa pessoa Que faleceu Gostava tanto De você Essa pessoa Prende a sua energia Entendeu? Com isso As outras pessoas Não conseguem Por isso que Do nada As coisas Desandam Para você Salve meu pai Algum Deixe o seu nome Aí Na corrente de oração Compartilhe esse vídeo Marque os seus amigos Tá bom Esse é o canal Enigma do Oriente Lembrando para vocês Da promoção Onde eu Igor Silva Respondo Cinco perguntas Por um valor simbólico A resposta Via gravação De áudio Pelo WhatsApp Jogamos Búzios Tarô E também Baralho Cigano Tá bom Pessoal Quero mandar Lô Para a minha Cidade Niterói São Gonçalo Alcântara Itaboraí Maricá Baixada Fluminense Jacarepaguá Pernambuco Ceará Salvador Acre Manaus Porto Alegre Santa Catarina Chapecó Goiás Goiânia Recife Brasília Todo mundo aqui No melhor canal Do YouTube Enigma do Oriente Cadê o pessoal Lá do Amazonas Também Pessoal do Roraima Gratidão a todos vocês Pessoal Meus amigos lá de Portugal Portugal tá sempre em peso Aqui Lisboa Salve Portugal E agora a opção A opção da Santa Bárbara Pessoal Santa Bárbara Mais conhecida como A minha mãe Yansan A dona do vento Dos raios Yansan Muda tudo No estalar de dedo Se essa pessoa Se essa pessoa vai pensar em você Neste sábado Ou nesse domingo Tá Com a energia Da nossa mãe Yansan Santa Bárbara Yansan Lembrando aqui O resto Eu faço Tá bom Lembrando a vocês Que a consulta particular Só com a sua energia É 100% de acerto Tá pessoal Aqui é uma tiragem Para várias pessoas Não tem como combinar Com todo mundo Tá bom E lembrando também Que nós damos o caminho A decisão é sua Para quem escolheu a opção 3 Se essa pessoa vai pensar em você Neste sábado Neste domingo Como vai pensar Vai pensar sim Vai pensar com uma energia De sucesso Uma energia de evolução Da situação de vocês É uma pessoa Que ela quer resolver logo Trazer uma mudança Para a vida de vocês E ela quer conquistar O objetivo sonhado Que ser Que é o que Anunciar a você Como o novo amor Da vida dela Que bonito hein Eita 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 Eu vejo felicidade Notícias Eu vejo essa pessoa Muito apegada a você Tá E a pessoa recordando Todos os momentos Que vocês já tiveram A pessoa já fica recordando Quando ela não está Perto de você Essa pessoa sente saudade De você Você acredita A pessoa está encantada Com você E vai pensar sim Em você Com muito amor Com muito desejo Vai pensar Com muita riqueza De detalhes Essa pessoa tem amor Essa pessoa tem muita paixão Por você Tá gente E vejo aqui Tá trazendo sucesso Uma vida plena Uma promoção Para quem é inscrito Do canal Onde eu respondo Cinco perguntas Por um valor simbólico Resposta via gravação De áudio Pelo WhatsApp Quero mandar Quero mandar Quero mandar Quero mandar Para Salvador Cuiabá Mato Grosso do Sul Mato Grosso do Sul Mato Grosso do Sul Por Nordeste Para Brasília Quero mandar Alô O Orixá O Orixá da Justiça Se essa pessoa Vai pensar em você Neste sábado Neste domingo E como ela vai pensar Tá pessoal Vamos aqui analisar agora Você só tem que trazer Energia dessa pessoa Para cá Lembrando que a opção 4 Também são para pessoas Que nunca tiveram nada Com essa pessoa Tá É uma amizade nova Uma amizade antiga Alguém que você está conhecendo Uma amizade do passado Mas que está rolando Todo aquele clima Será que essa pessoa Vai pensar em você Neste sábado Neste domingo Mentaliza essa pessoa Aí por favor Traz a energia Dessa pessoa Para cá Então pessoal Para você que escolheu Aqui a opção número 4 Do nosso querido Xangô Essa pessoa vai pensar Em você Neste sábado Neste domingo Com certeza Vai pensar assim Tá Essa pessoa entende Gente Que não importa A dificuldade A situação Vai evoluir Essa pessoa Vai pensar em você Com muita serenidade Ela vai pensar Em você Querendo tomar Uma decisão Querendo trazer Um reviravolta Na sua vida A pessoa vai Destravar Vai te oferecer Um equilíbrio emocional Vai tomar conta Da sua vida A pessoa vai cuidar De você É uma pessoa Ciumenta Orgulhosa E protetora Mas essa pessoa Tem amor por você E ela vai demonstrar Todo o amor Que ela tem Através de carinho De orientação E de organização Essa pessoa Tá vindo Pra organizar A sua vida Pra realmente Fazer somar A pessoa tem Muita paixão Por você Vocês tem Uma conexão Muito forte De pensamentos Essa pessoa Deseja sim Você na vida Dela Tem muito Desejo Por você Essa pessoa E ela sim Vai pensar em você Com uma energia De tomar algum tipo De atitude Conversar com você Para que vocês Possam ter vitórias Para que vocês Possam realmente Ter mais clareza E transparência Do que vocês querem Essa pessoa É como se ela fosse Te botar na parede Pra tomar algum tipo De decisão Ou pra te mostrar O caminho E falar pra você Vai querer Vim comigo Ou não Entendeu Eu vejo que Essa pessoa Aqui Hoje Ela está Vibrando uma energia De reencontro É como se vocês Estivessem Gente Se reencontrando E essa pessoa Entenda bem O que vai ser Falado Você ou essa pessoa Passaram por um término Por alguma coisa Só que essa pessoa Está vindo Para compensar você Ou você vai terminar Com alguém Para ficar com essa pessoa Ou você terminou Com alguém E você vai ficar Com essa pessoa O que importa É o seguinte Essa pessoa É o amor Que você esperava Com essa pessoa Você vai ter Essa felicidade Que você tanto quis Essa pessoa Deve conversar Com você Sobre algum término Que teve Ou Te perguntar Se você vai terminar Alguma coisa Relacionada a término Por que eu falo Alguma coisa Porque não tem como Acertar Porque são muitas Pessoas aqui Tá Mas você vai ter Que fazer alguma escolha Para ficar com essa Pessoa aqui Entendeu E vejo assim Uma harmonia Entre vocês Ela pensando Realmente Em te levar a sério Pensando em realmente Vivenciar Esse amor Com você Essa pessoa Aqui Acredita Tá Que o que vocês Sentem Só Só tende A aumentar Tá E a pessoa Te acha Uma pessoa Incrível Especial Maravilhosa Sedutora Essa pessoa Está mega Mega envolvida Com você Vai vir Vai vir momentos Favoráveis Você está No caminho Certo Em relação A essa pessoa E eu vejo Aqui Felicidade E êxito Para vocês Eu vejo Que vai ter Sim Um compromisso Sério Com vocês Com estabilidade Com um momento Com um momento Onde você Vai vivenciar Muito fogo Muito desejo Muita paixão Muito amor E vejo vocês Tendo uma amizade Além do relacionamento Uma amizade Muito importante Por isso que essa amizade Vai fazer vocês Cada vez Realmente Se permitirem Mais vivenciar Esse relacionamento Essa pessoa Pode ser mais nova Que você Na idade Ou no pensamento Mas vocês Vão ter um equilíbrio Onde vocês Realmente Vão conseguir Trazer o melhor Para essa relação Tá Vejo aqui também Que você está Preparada Para viver A melhor parte Da sua vida Ao lado desse ser humano Aqui Tá bom Deixe o seu like Ative o sininho E se inscreva no canal Para você ver os vídeos Sempre em primeira mão Tá Bote seu nome aí Na corrente de oração E o nosso WhatsApp Para consultas Está na mesa 2199 703 7548